Fala, pessoal! Tudo bom com você? Hoje a gente vai conversar sobre algumas das principais dificuldades que as minhas pacientes apresentam no dia a dia com relação às varizes. Opa, aqui é o Felipe Damaceno, cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes. E hoje você vai conhecer também algumas dicas que você pode adotar para evitar ou aliviar algumas dessas situações. Vamos lá? Vamos combinar uma coisa? Se eu acertar alguma dificuldade dessas que você tem, ou se você se preocupa com algumas das que eu vou falar aqui, você se inscreve no canal porque aí você vai saber que eu estou falando direto com você. E assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, combinado? Dificuldade número 1. Dificuldade de dormir com as pernas cansadas. Para algumas pessoas, as varizes não passam de uma questão estética, mas para outras, elas levam a sintomas que são um incômodo e um fator limitador importante no trabalho e nas suas atividades diárias. Ou ainda pode até representar um outro problema circulatório escondido. Os sintomas das varizes mais comuns são sensação de peso, cansaço, queimação, dor, inchaço, coceira, entre outros. Clica aqui nesse vídeo aqui em cima para conhecer mais sobre esses sintomas. Uma característica típica é a piora dos sintomas ao longo do dia, chegando às vezes a níveis angustiantes no final do dia e à noite. Uma das grandes dificuldades dessas pacientes é conviver e ter que dormir com esses sintomas, que só vão aliviar após algum tempo deitadas ou com as pernas para o alto. Número 2. Dificuldade de usar short, saia ou vestido. Eu já expliquei em outros vídeos que a questão das varizes é bem mais profunda do que somente vazinhos nas pernas. Quem sofre com elas sabe bem do que eu estou falando. Existem mulheres que adoravam usar certas roupas, como saia, short ou vestidos mais curtos, e há anos não sabem o que é fazer isso, para não expor as pernas. Deixar de aproveitar alguns bons momentos da vida por vergonha e baixa autoestima, infelizmente também é uma triste realidade e uma das grandes dificuldades de muitas pessoas com varizes. Dificuldade número 3. Dificuldade de ir para academia, praia ou piscina. As varizes podem causar sofrimentos incalculáveis. E para piorar, algumas situações que nos trazem grande prazer, como confraternização entre amigos e família, tendem a ser evitadas por muitas pessoas que sofrem de varizes. Da mesma forma como no item anterior, muitas mulheres evitam situações prazerosas em que tenham que mostrar as pernas, como uma praia ou piscina. E ainda algumas até vão, mas escondem as pernas em calças longas ou vestidos longos totalmente fora da ocasião. Número 4. Dificuldade de viajar de ônibus ou avião. Ficar com as pernas pendentes e imóveis por grandes períodos de tempo pode ser uma dificuldade pra muita gente. Os sintomas podem aparecer e tendem a ficar cada vez mais insuportáveis com algum tempo. Além disso, aqui existe o risco real de trombose, que são mais comuns em pessoas com varizes e que gera grande receio também nessas pessoas. Por isso, é recomendado você se manter ativa e fazer pequenas caminhadas, como ir ao banheiro, por pelo menos a cada duas horas nessas situações. O uso de meios de compressão, nem que seja durante a viagem, também pode ser prescrito pelo médico vascular em alguns casos. Número 5. Dificuldade de ficar em pé por muito tempo. Realmente, situações que exigem de uma pessoa com varizes permanecer muitas horas em pé, em casos mais avançados, até alguns poucos minutos, pode ser um grande sacrifício. A cada minuto, pela dificuldade do sangue em subir pelas veias doentes, como as varizes, vai gerar um acúmulo de sangue nas pernas, que é a causa dos incômodos sintomas. Ficar alguns minutos em uma fila, por exemplo, pode ser extremamente desagradável. Um trabalho que seja realizado em pé o dia inteiro, nem se fala. Chegando a ser uma dificuldade e, às vezes, um impeditivo para algumas pessoas ao procurar certos empregos. Número 6. Dificuldade de caminhar. Ao caminhar, a gente contrai vários músculos, que ajudam a comprimir as veias e a bombear o sangue no sentido do coração. Portanto, o exercício e a contração da musculatura das pernas estimula a circulação e tende a melhorar as varizes. Portanto, mesmo sendo uma atividade praticada em pé, ela é extremamente benéfica. O problema é que começar a caminhar com as pernas doendo no final do dia é um grande problema para muita gente. E um outro detalhe. Às vezes, a gente entra numa categoria que são as lendas. Tantas pessoas que propagam elas ao longo de tanto tempo que elas passam a ser verdade no consciente popular. Seria até engraçado se essas lendas não atrapalhassem tanto a vida das pessoas. Muita gente não faz atividade física porque acredita que elas pioram as varizes. E isso impede as pessoas de fazer uma coisa benéfica para a sua saúde por achar que acontece o contrário. Isso é muito comum quando a gente está falando das caminhadas. Número 7. Dificuldade de praticar exercícios físicos. Como já falei em outros vídeos, exaustivamente os exercícios físicos estimulam a circulação e são bons para suas varizes. O que acontece que confunde muita gente é o seguinte. Durante o exercício ou logo que ele termina, o sangue está circulando com muito mais intensidade para suprir as necessidades de energia e de oxigênio dos músculos que estão sendo usados. Esse sangue precisa retornar para o coração de alguma forma. Esse caminho são as veias. Inclusive as veias superficiais que estão logo abaixo da pele e que são relacionadas com as varizes. Por isso a gente tem a impressão de que pioram as varizes com exercício, porque tem mais sangue passando por elas. Porém, isso é um efeito passageiro. No médio e longo prazo, em geral, tem uma melhora dos sintomas das varizes com os exercícios físicos. E finalmente, número 8. Dificuldade de usar salto alto. Aqui é a mesma história. E mais uma lenda que atrapalha e causa grandes dificuldades. Muitas mulheres adorariam usar salto alto e evitam por isso. Ou pelas dores causadas pelas varizes, que ela acredita que vai piorar pelo salto alto. E também, eu já expliquei a importância dos músculos no auxílio à circulação. Quando a gente anda, a gente contrai os músculos e impulsiona o sangue. Os saltos muito altos, que não permitem a contração adequadamente da panturrilha ao caminhar, eles prejudicam esse mecanismo. Mas dificilmente ao ponto de levar uma pessoa a ter varizes. Os saltos teriam que ser realmente altos demais, a ponto de prejudicar sua circulação. Mas é uma lenda tão enraizada na população, que ainda é uma grande dificuldade para algumas pacientes usar o salto. Os saltos muito altos, eles vão até causar outros problemas ortopédicos e de articulação a longo prazo. Mas eles não vão piorar as suas varizes. E você já se pegou em alguma situação, seja um passeio, confraternização, ou reunião que tenha deixado de participar, ou escolhido a sua vestimenta por conta dos vasinhos e das varizes. As varizes, elas mandam no seu jeito de se vestir, nas roupas que você compra. Constantemente eu falo isso por aqui. Deixar de aproveitar os bons momentos e as oportunidades da vida não pode ser uma realidade para ninguém. O Criador nos fez para a gente ter uma vida plena, sem restrições. Então se permita receber ajuda nessa transformação. Conta com um médico vascular para o tratamento das suas varizes e dos sintomas. E viva plenamente. Essa vida sem varizes existe. Espero que você tenha gostado. E não esquece do nosso combinado. Se você se encontrou nesse vídeo, dá um joinha aqui no vídeo e se inscreve para ajudar o canal a crescer. E eu poder levar cada vez mais conteúdo de qualidade aí para você. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho